A primeira cliente. Oh, a nossa primeira e única cliente. Eu vou precisar de uma pequena verba. Quero levá-la para jantar. Não podemos perdê-la. Esse suntuoso banquete representa o fim de toda a nossa verba. Ei, devagar, saboreie a comida. Alô, caça-fantasmas? Sim, é claro que é coisa séria. Tem mesmo? Sem brincar? Ah, então, então, só me dê o endereço. Ah, sim, é claro. Ah, eles são muito discretos. Obrigada. Conseguimos, João! Um chamado? Ah, sim! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri